Antes do vídeo, só para lembrar vocês que lá no meu Instagram tá rolando sorteio de uma lenda AK-47 Asimov em parceria com o CSR e a Black Store. Para participar do sorteio é muito simples, você basicamente tem que ir até o meu Instagram, arroba cachorro337, seguir o meu perfil, seguir também o perfil do CSR e da Black Store, ir no meu último post, né, que é o post do sorteio, dar like e marcar dois amigos nos comentários. Não perca a oportunidade de participar do sorteio e é isso aí pessoal, agora fiquem com a intro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pacho1337, para quem não me conhece, eu me chamo Rian e seguinte pessoal, mais um vídeo de abertura de caixas, né, aqui no mycsgo.net, obviamente, porque para quem não sabe, o mycsgo.net é simplesmente o melhor site de abertura de caixas hoje no mundo, porque ele funciona exatamente como funcionava os sites antigos, antes da atualização da Valve, do 3 de bando 7 dias. Aqui, mano, é muito simples, você entra, deposita e retira, sem frescura nenhuma, você entra, deposita e retira, não tem que esperar 7 dias nem nada, eu não sei como eles bolaram esse sistema, mas funciona, isso que importa. Então hoje pessoal, eu tenho aqui 300 dólares de saldo, mais 900 de pontos de bônus. O que é pontos de bônus? Pontos de bônus é um XP que você ganha abrindo caixas aqui no site. Então, supondo que você entrou aqui, depositou uma skin, abriu caixas, você vai ganhando pontinhos. Com esses pontinhos, você pode abrir caixas de graça, que no caso são as caixas dos jogadores da Deep Web, é tipo, os jogadores da Deep Web, sem zora nenhuma. Então a gente tem aqui a X-Dog Case, que é o Dózia. A gente tem o Zeus, que eu imagino que seja o Zeus. O Kenesse, que é o Kenesse. Tem até a minha caixa aqui, ó, Rian, que na verdade é o Rian, não sou eu, é o Rian, o Rian. O Rian da FaZe. Tem aqui do Nico, é tipo, tudo nome trocado, mas tá bem claro quem são os jogadores aqui. E dessas caixas, a mais cara é a do Phalan, que é o Fallen, o Fallen da Deep Web. É, é muito estranho esse Fallen, é muito feio. O nome também é nada a ver. Essa caixa custa 90 pontos, obviamente, que pra você juntar 90 pontos aqui no site, demora bastante. Você tem que abrir muita caixa, juntando muito XP. Mas, mano, só de você abrir algumas caixinhas, você já consegue pontos o suficiente pra abrir, por exemplo, essa do Dózia, ou essa do Zeus, que são caixas boas também. Essa do Dózia dá pra ganhar até uma luva, por apenas 1,50 de pontos de bônus. Então, vale a pena, vale muito a pena. Lembrando, galera, que eu faço um sorteio pra todo mundo que utiliza o meu código aqui no mycsgo.net. É o primeiro link da descrição, então, mano, entra aí, não perca essa chance. Pra utilizar o meu código, é muito simples. Você vai entrar aqui, né, pelo link da descrição, vai logar com a sua Steam... Ai, acabou a bateria. Deu. Ai, galera, acabou a bateria. Voltei aqui com uma outra câmera e, continuando o que eu tava explicando, pra participar do sorteio desse vídeo, você basicamente tem que entrar aqui no mycsgo.net, pelo link da descrição, logar com a sua Steam, e aí, aqui embaixo do seu nome, vai ter o seu saldo de vocês. Provavelmente estará zero, mas aí você clica em cima dele. Aqui você vai colocar um código que é um código secreto. Não é o meu código, na verdade. É um código universal que todo mundo pode usar. Skins, código Skins, tem que ser tudo maiúsculo, senão não funciona. Depois você vem aqui em recarga de saldo. Aí ele vai abrir essa outra aba, você clica aqui em dólar, né, pra ficar mais fácil de você entender. Pode clicar em dólar, mesmo você pagando com real, não tem problema. E aí você tem todas essas opções. Se quiser depositar pro cartão de crédito, PayPal, algum tipo, você vem aqui, ó, Mastercard, Visa, Worldcard. Mas se você quiser depositar a sua Steam de CSGO, você vem aqui nessa parte de SkinPay. Confirma. Ele vai abrir esse outro site, que é o SkinPay.com. E aí você coloca o seu trade link e ele vai carregar todo o seu inventário. E como que funciona? Simplesmente seleciona as skins que você quer depositar. Só que você tem que ficar atento no seguinte. Se tiver uma bolinha verde em cima da skin, quer dizer que ela tá boa pra depositar. Ou seja, ela está bem valorizada no mercado. Então você não vai perder tanto dinheiro. Agora, essas daqui, que tem, sei lá, uma... nada, nenhuma bolinha, não vale tanto a pena. Então, por exemplo, essa minha Start Track USP Neonor, ela custa 160 dólares. Mas eles estão querendo pagar apenas 30 dólares nela. Por quê? Porque a galera não busca muito ela no mercado e nem vale muito a pena depositar. Então deposita sempre as skins que tem uma bolinha amarela ou uma bolinha verde em cima. Demorou? Aí você seleciona aqui, clica nessa parte verde, aceita a proposta lá na sua Steam, confirma no celular e pronto. Depois disso, pessoal, você vai ganhar créditos aqui no site, porém, mais créditos do que você depositou. Porque utilizando o código SKINS, você ganha 15% de bônus. Ou seja, se você depositar, sei lá, uma faca de 100 dólares, você ganha 115 dólares. E com 15 dólares a mais, já sim, só de entrar no site você já vai estar profitando. É basicamente assim. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui as caixinhas e no final do vídeo eu vou escolher alguma skin, né, que eu ganhar em alguma caixa. E essa skin eu vou sortear pra vocês. Você só vai participar do sorteio. Quem ser inscrito no canal, quem utilizar o código SKINS aqui no MySESGO.net, tirar uma print provando e mandar pra mim lá no Twitter ou no Instagram, tanto faz. E comentar aqui no vídeo alguma caixa que você queira que eu abra no próximo vídeo aqui no MySESGO.net. E por quê? Então, tipo, abre essa caixa, mamma mia, porque eu gosto muito da M4x4 Bullet Rain. Então, comenta aí qual caixa você quer que eu abra no próximo vídeo e por quê. Então vamos lá, pessoal. Vou meter bala. Mas o que eu dou é que você sempre escolha caixas baratas. Por quê? Porque as caixas baratas, você tem uma chance maior de ter um profit, um lucro. Então vamos lá. Top 1 HLTV. A caixa custa só 2 dólares. Tem uma skin de 2 dólares aí sobrando, mano. Deposita e... Vamos ver se essa caixa é boa antes, vai. Antes de eu recomendar, vamos ver se a caixa é boa. Dá pra ganhar até faca. Vou abrir uma só, pelo menos de começo. Vamos ver se a gente tem sorte. Calma. Opa, caiu até meu celular aqui. Nossa, será que vai ficar... Ah, não. Nossa, se ficasse também nessa estate trackers imóvel, eu ia achar estranho. Isso é, não valeu tanto a pena. Mas vamos abrir 10, gastar 22 dólares. Não tem problema nenhum. Vamos ver o que vem, vamos ver o que vem. Calma, calma, calma. Mano, acho que não vai vir nenhum item bom, de verdade. Eu acho que a gente se deu mal. A gente ganhou 22 dólares. Deixa eu vender tudo. 22 dólares. A gente gastou 22 dólares pra ver. Então, ficamos na mesma. Última chance que eu vou dar aqui pra essa caixa. Vamos ver o que vem de da hora. Opa. Olha, não sei. Eu acho que deu bom agora. Agora eu acho que deu bom. 32 dólares. Então, boa. Lucramos aí 10 dolinho. Vou vender porque eu também não quero ficar com essas skins. Mas, falando sério, pessoal. As caixas que eu mais gosto, as caixas que eu pelo menos tenho a impressão que mais dão lucro, são as caixas mais baratas. Tem umas mais caras, como por exemplo essa do Lula Molusco. Que assim, ela não é ruim, mas eu não tenho tanta sorte. Aí, só me falta agora abrir e ganhar um item muito bom. Aí eu vou queimar minha língua. Só que aqui na minha língua é do lado positivo, né? Vamos ver o que a gente ganha. Não é possível que eu ia ver uma Glock Fade, não. Aí trolou. Ah, bom. Ah, bom. É. 13 dólares. É, pelo menos eu não queimei a língua. Estou retargado, né? Eu fiquei feliz por ter perdido. Mas vamos dar mais uma chance pra essa caixa, vai. Hum, M4-4-Z-Mov tá bom demais. Esse M4-4-Z-Mov tá muito bom. 45 dólares. O pai gosta. Uma caixa que eu gosto muito aqui, pessoal, que inclusive eu já fiz um vídeo só mostrando essa caixa. Essa caixa aqui, ó, Gucci. Ela custa 4 dólares e 57 centavos e ela é boa, mano. Eu tenho muita sorte nessa caixa. Vamos lá abrir. Espero que eu não queime minha língua agora, né? De uma forma... Pro lado ruim. Mas vamos ver o que vem. Eu acho que isso daqui... É, não. Com certeza não vai pagar essa Half-Life. Ou paga, não sei. 11 dólares. Pagou. Boa, cara. Eu tenho sorte. Eu tenho sorte. Essa caixa da Gucci aqui eu gosto bastante. Bastante, bastante mesmo. Vamos ver o que vem agora pra nós. Essa 1 que trola, mano. Essa 1 que é pra trolar. É muita loucura. Muita loucura mesmo. Mas vamos ver o que a gente consegue ganhar. Eu já vi que veio uma Hellfire, uma 1p Blaze e uma Desert Golden Coil. Calma. Ah, mano. Eu gastei 30 e pouquinho. É 60, vai. Praticamente 60. Então, caixa da Gucci tá aprovada. Me restam ainda 189 dólares. E eu vou abrir. Eu vou gastar toda essa grana numa caixa de faca, mano. Eu vou gastar toda essa grana numa caixa de faca. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Essa daqui de 120. Me restam aqui, pessoal, 190 dólares. Eu vou gastar toda essa grana numa caixa de faca. Então, aqui, ó. 120 dólares. Vamos abrir. Vamos ver se a gente consegue uma faca boa, né. Espero que não dê uma Gut Safari Mesh. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá. O que vem pra nós? O que vem pra nós? M9 Ultra Violet. Talvez. 107. É, não foi bom. Vamos vender e abrir mais uma vez, mano. Mais uma vez. O que vem agora? O que vem agora? Ui, Butterfly Boreal Forest não vai pagar. Eu tenho certeza, mano. 117. Já foi quase. Galera, sem muita relação, vamos pro foco do vídeo. Que, no caso, são as caixas dos jogadores da Deep Web. Então, o Fallen tá bem valorizado, hein. O site nem é brasileiro. E o Fallen, o Coldzera, são as figuras das caixas mais caras, né. Hoje, eu não vou abrir a do Coldzera. Eu vou abrir a do Fallen. Se esse vídeo aqui tiver um feedback muito bom, tipo, mais de 5 mil likes, no próximo vídeo eu abro a caixa do Coldzera. Então, digam nos comentários se querem um outro vídeo abrindo a caixa do Coldzera. Que, na verdade, é o Coldzera. Hoje, a gente vai abrir a do Fallen. A do Fallen, mano. Olha o que dá pra vir, cara. Dá pra vir a faca do Fallen. Dá pra vir uma caramba de lore. Essa luva, que é uma luva que ele utiliza. Pelo que eu tô vendo aqui, é basicamente uns itens que ele tem no inventário dele. O que é muito legal, mano. 90 pontinhos. Dá pra abrir até 10 vezes essa caixa do Fallen. Vamos abrir uma só. Ver o que a gente ganha. Mano, seria muito louco se a gente ganhasse um item. Tipo uma Karambit Lore. Ah, velho. Vem aqui o Confirma. O Confirma tu não vai pagar, velho. Não paga, mano. 25 dólares. É. Uma P90. Alpe. Não, não, não. Eu queria uma Butterfly Prince on Web, velho. Mais uma vez, pessoal. Mais uma vez. O que será que vem? Ah, não vai pagar. Não vai pagar nem a pau. 50 dólares. Nossa, porque eu vendi? Era 50 dólares. Era bom, porque eu vendi, mano. Como eu sou retardado. Mas tudo bem, vai. O que vem agora? Starstruck Hall? Já pensou? Não vai vir assim que não vem. Não vai. Mais uma, pessoal. Mano, eu vou gastar... Acho que todo meu dinheiro nesse caixa do Fallen. Eu não sei. Talvez eu vejo de um outro jogador. Ó, Pias e Move. Que raiva, cara. Vou tentar. Abre duas, vai. Gastamos 180. Aí trolou, mano. Aí trola, velho. Aí trola. Pô, se bem que não. As duas custam 100 dólares, mano. É o quê? É uma Starstruck? Lol. 100 dólares? É bastante. Deixa eu ver a caixa de outro jogador. A do QNS. A do QNS é 3,80. Se você depositar alguma coisa aqui e for abrindo algumas caixas, dá pra você ganhar pontos o suficiente pra você abrir essa do QNS. Vamos ver se a gente consegue alguma coisinha aqui na caixa do QNS. Pra ver se vale a pena, né? É uma caixa bem mais barata. Ah, não. Não é possível. Não é possível, mano. E eu tô impressionado. De verdade, eu tô impressionado. Não tem sentido. Que isso, mano. De novo? Um item bom? 7 dólares, tá? Não é que é a Blaze, mas tá bom. Deixa eu ver a caixa do Device. Ela é um pouco mais cara. 22. Lembrando que não é 22 dólares. É 22 pontos de bônus. É tipo um XP. É um XP, podemos dizer. Vamos ver o que a gente consegue na caixa do Device. Nossa, eu pensei que ia vir a faca, mano. Mas ainda assim veio uma USP, Star Trek, Leonardo e 54 horas. Eu não tô acreditando. Pelo amor de Deus. O pai tá louco, mano. Outra? Quer outra? Essas caixas são ótimas. Essas caixas são ótimas. Olha isso. São boas, mano. Porque, tipo assim, você não gasta nada pra abrir essas caixas. É só ponto de experiência. É só ponto de experiência. Ou seja, vale muito a pena. A do Coldzera, dá pra ver até Dragon Lore. Carambit Lore, mano. Tal. Só que a do Coldzera vai ficar pra outro vídeo. A gente tem 217 ainda. Vamos abrir mais duas do Fallen. E aí, pronto. Já era. Vamos ver se a gente consegue ter um lucro. Assim, algum item muito, muito bom na caixa do Fallen. Porque até agora, nada demais não. Não é possível, cara. Fire Serpent, bro. 115 dólares, mano. Tá louco. Última tentativa. E é isso aí, rapaziada. Depois a gente vai retirar algum desses itens lá pro nosso inventário. Não vou retirar tudo hoje. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Agora vem uma Asimov. De quanto essas Asimov? 104. Tá bom, tá bom. Vamos retirar aqui. Deixa eu pensar agora qual item eu vou surtear para vocês. Se você quiser bater 5 mil likes em 24 horas, eu vou surtear essa linda USP Q Confirmed. Já pedi aqui pra retirar. Então é uma USP Q Confirmed. Só pra quem avisar o código SKINS aqui no ICSGO.net, tirar uma print e mandar pra mim. Provando que você utilizou o meu código aqui no site. Aí você manda essa print lá no Instagram ou no Twitter. Então já pedi aqui pra retirar essa linda USP Q Confirmed. A proposta da Q Confirmed já chegou aqui. Então, mano, eu tô provando pra vocês que o site é confiável. Ó, já aceitei aqui a proposta. Então, USP Q Confirmed, veterinário de guerra. Só que, mano, essa skin não tem desgacho. Ela só muda o brilho. Então essa aqui é muito linda. E eu vou surtear ela pra você. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeo todos os dias, às 19 horas. Eu peço também que, por favor, você siga o meu canal lá no NimoTV. Porque eu tô fazendo live stream de CSGO todos os dias. No período da noite. Então eu tô jogando CSGO, eu tô abrindo cartas. Eu tô fazendo muita coisa. Então siga lá no meu canal na Nimo. É nimo.tv barra cachorro 1337. Se você quer assistir pelo celular, é só baixar o aplicativo. E é isso aí, rapaziada. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo lá no canal Cachorro 1337. Falou! E é isso aí, rapaziada.